A história da Assembleia de Deus em Santa Catarina e Sudoeste do Paraná iniciou de forma inusitada. Era década de 30 e o jovem itajaiense André Bernardino, na época com 17 anos, vai para o Rio de Janeiro estudar no seminário. Tinha o sonho de se tornar padre. Mas deslumbrado com a cidade grande, acabou se envolvendo na vida noturna carioca e alguns meses depois contraiu tuberculose, sendo expulso do colégio interno onde estudava. Sem lugar para ficar, só lhe restou um quarto no porão de um navio em reforma ancorado no porto do Rio de Janeiro. Naquele pequeno espaço, a doença de André se agravou atingindo os dois pulmões. Um dos operários que trabalhava na reforma do navio se compadeceu do jovem, que estava cada vez mais debilitado, e entrou em contato com a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Alguns dias depois, os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingren e Paulo Leivas Macalão fizeram uma visita ao jovem moribundo à beira da morte. Ao orarem por André, o milagre aconteceu, e o jovem foi curado imediatamente. Sensibilizados com aquela situação, os missionários levaram André para um alojamento na igreja em São Cristóvão, e nos meses que se seguiram convertido ao Evangelho, André foi ministrado na palavra pelo missionário Gunnar Wingren. Músico talentoso, André passou a cooperar nos cultos, e antes de decidir voltar para Itajaí, ouviu a voz de Deus lhe falando, através de uma mensagem profética, que o usaria para dar início a uma grande obra. A visita na casa de suas tias, que residem em Itajaí, bem próximo ao porto, foi a confirmação. André realizou um culto, e duas almas aceitaram Jesus. Era 15 de março de 1931. No dia seguinte, um senhor chamado João Santana solicitou outro culto, e naquela noite, nove pessoas se decidiram por Cristo. Santana ficou tão feliz, que ofereceu o terreno onde morava, para a construção de um local que abrigasse as reuniões. Três meses depois, no beco que recebeu o nome de Pentecostal, foi inaugurado o primeiro templo. Confirmava-se assim definitivamente em solo catarinense, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A partir daí, foram muitas as perseguições, lutas e provações enfrentadas pelos pioneiros. Mas nada pôde deter o crescimento da Igreja por todas as regiões. Desde o início, o avanço da Assembleia de Deus teve como característica primordial as decisões sempre realizadas, em reuniões e obreiros permeadas por orações e manifestações do Espírito Santo, e a busca pela vontade soberana de Deus. Foi dentro desse espírito de união e organização que surgiu a Caixa de Evangelização, e em seguida, a Convenção das Assembleias de Deus. Direcionando assim, de forma mais efetiva, a mudança de obreiros para atender a necessidade dos trabalhos, e a contínua instalação de igrejas em todos os municípios catarinenses e também no sudoeste do Paraná. A semente plantada em solo fértil deu frutos. Somos hoje uma igreja conhecida pelo trabalho sério, dinâmico e destacado na restauração de vidas e na propagação do amor de Deus. Contamos com mais de 230 mil membros e 64 mil congregados, distribuídos em 2.900 templos, em 300 campos eclesiásticos. Igrejas que são atendidas por 1.500 pastores, 1.200 evangelistas e cerca de 19 mil obreiros voluntários, entre presbíteros, diáconos e auxiliares. Os números expressivos não alteraram a nossa essência. Continuamos sendo, acima de tudo, uma igreja espiritual, convicta da sua chamada e que segue triunfante rumo ao centenário, sendo cada dia ainda mais unida, avivada, missional e relevante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho